A editora da UFSM foi criada em outubro de 1981. Sua finalidade é executar a política editorial da instituição e incentivar a produção científica da UFSM região. As publicações vão ao encontro do ensino, pesquisa e extensão nos mais diversos campos do conhecimento. A editora é integrada à Grife Livraria da UFSM, que além dos livros, oferece outros produtos. Atualmente, a sede da editora fica localizada no prédio da reitoria, no segundo andar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã ao meio-dia e da 1h às 5h da tarde. Você pode conferir as obras publicadas pela editora e mais informações